Na verdade, às vezes tudo o que o cara precisa é de alguém que chegue pra ti e fale assim Tchê, faz e foda-se, deixa feder E é isso que a gente faz, a gente tá aqui pra isso É isso aí, pra falar a verdade A mão na cabeça, o carinho na cabeça, no chinês caolho, no toque mevoi, no cututinha Às vezes não soluciona nada O que soluciona é o papapi, a pegada, a botada, o don't fly E você sabe que cada vez, a qualquer momento, você pode receber uma grande notícia, né? É verdade, pô Exatamente, a qualquer momento você pode receber uma grande notícia Você não vai acreditar o que eu fiz, o que aconteceu hoje de manhã comigo Você não vai acreditar Ô, coisa boa, notícia boa? Eu acertei no trilegal, rapaz Poxa vida, mas que maravilha Mas olha aí, o que ganhamos? Vai dar uns 3 mil Opa, mas já equilibra É que eu peguei na porta dele, daquele uno plotado que ele tem, sabe? Eu peguei na porta lateral traseira ali Um pouquinho em cima da roda de trás E aí, como já amassou a coluna Já vai uns 3 mil ali pro conserto, né rapaz? Já, já, já Tanto acertou no trilegal E chegou a machucar o pessoal ou não? Porque tem ali o pessoal que apresenta, né? Eles que estavam dirigindo Eram eles, exatamente, eram eles Era o rapaz que dirigia e aquela loira gostosa estava do lado Trilegal Rapaz, eu ando pensativo, viu? Eu ando contemplativo com a vida E cada vez... E eu gosto de me inspirar por grandes histórias, né? Sim Você sabe que aquele rapaz que você comentou aqui O palestrante salsicha? O palestrante salsicha? Aquele que parece o... Que parece o compartimento do brinquedinho do Kinder Ovo, né? Aquele que vem dentro do Kinder Ovo Isso Você sabe que eu me inspirei Mas muito parecido com um pinguim, né? Se fôssemos colocar um animal, seria um pinguim Me inspirei demais naquilo, rapaz Você acredita nisso? É Você sabe que ele falou, inclusive, que ele pensou em se matar Várias vezes Mas ele conseguiu seguir adiante E isso é uma história de inspiração, né? Poxa vida, olha só Não sabia desse detalhe Eu não sei como é que ele... Eu não sei como é que ele iria se matar, né? Mas, enfim, em todo caso ele pensou nisso, né? Ele contemplou essa ideia E você sabe que eu li uma... Inclusive li também hoje uma outra história de inspiração Tem um menino, um garotinho Um garoto de apenas 10 anos Um garoto de apenas 10 anos Chamado Samuel Reschvisky Samuel Reschvisky Um garoto de apenas 10 anos Em 1900, um garoto de apenas 10 anos Chamado Samuel Reschvisky Jogou com oito jogadores profissionais de xadrez Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Um garoto de 10 anos Apenas 10 anos Jogou com oito jogadores profissionais de xadrez ao mesmo tempo E o garoto perdeu as oito partidas Perdeu todas Porque você tem que entender também que você tem limites Então é importante você conhecer Onde você consegue encontrar uma solução Ou você consegue encontrar um problema Porque, por exemplo Meu cara, esses dias, tá fazendo um barulho Meu cara tá fazendo barulho Primeiro ele começa a acender a luz Depois ele começa a dar um barulho, né? Sim E você sabe que eu pensei Puxa vida, vou gastar dinheiro com essa porra agora Certamente isso aqui deve ser o bico injetor O tanque de gasolina O cárter Ou talvez o tanque de combustível Então eu levei na mecânica E eu falei Moço, meu cara tá fazendo um barulho horrível aqui E o rapaz me falou assim E resolveu meu problema Ele falou assim O senhor já tentou tirar esse CD aí do CP22? Ali que tá tocando? Então muitas vezes O problema é muito menor do que a gente imagina Com um botãozinho resolveu Um botãozinho resolveu Exatamente Por isso que eu sempre digo É muito importante você ser sincero, né? E a criança Muitas vezes A criancinha É o ser mais sincero que há, né? Porque ele tem ali aquela pureza, né? Você sabe que a criança tem aquela pureza, né? Pureza, puro Exatamente E aí você tem que Quando uma criança te indaga Com uma Com uma Com uma pergunta Por exemplo Papai, como é que eu nasci? Você precisa Você precisa ser sincero É um jogo de cintura Você precisa ser um jogo de cintura Sim O meu filho quando me chegou Pra perguntar isso aí Papai, como é que foi que eu nasci? Eu contei aí uma história pra ele Trouxe pro lado lúdico Trouxe pro lado da história, né? Do lúdico Da magia Então Da magia Então eu falo assim Meu filho A gente pegou uma sementinha A gente plantou essa sementinha Durante nove meses A gente cuidou daquela plantinha Aí Quando fechou nove meses A gente conseguiu colher Fumou Ficou super chapado Trepou E aí você veio A partir dessa Dessa transada Sem planejamento, né? Uma transada Completamente drogado Completamente Fora da realidade, né? Até Não me lembro como era a sua mãe A sua mãe eu não lembro como ela era Muito possivelmente Você tem que agradecer a Deus Por não ter nascido um cachorro Latindo Porque aquela noite A gente Tava muita gente ali Entendeu? Então é possível que você seja filho De qualquer ser humano Entende? É possível que você não seja nem meu Porque eu já não sei mais Entende? Então você Você manter essa sinceridade Com a criança É importante Pra ajudar a criar o caráter dela Você entende? É impressionante É, Paulista É muito bom Tem que ser assim mesmo, Paulista Tem que ser assim Importantíssimo